se, né, 3 elevado a x2 menos 3x é igual a 1 nono, então, os valores de x, aí pessoal, a ideia é a seguinte, é uma equação exponencial. Por que que eu sei que é uma equação exponencial? Porque a variável, né, ela tá no expoente, tá aqui. A ideia é a seguinte, eu tenho que igualar as bases, então, eu vou trabalhar esse cara aqui de forma que eu consiga colocar aqui uma base 3, a ideia é essa, tranquilão. Então, vamos lá, sem trocar muita ideia, como é que ficaria aqui? 3 elevado a x ao quadrado menos 3x é igual a 1 nono. Qual é o bizu? Inverte a fração. Sempre que você inverte uma fração, o expoente passa a ser negativo. Inverteu a fração, o expoente fica negativo. Propriedade de potência. Aí eu vou brincar ali, fatorando o 9, pra quem tem dificuldade, né, quem é o 9? É 3 ao quadrado, ó. Já tá se aproximando. Então, ó, já ficaríamos com isso aqui, ó. No lugar do 9, eu coloco 3 ao quadrado. E mantenho ali o menos 1. Propriedade de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Lindo. Aí, pessoal, um abraço, né, consegui ali igualar as bases, e agora é automático. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu vou igualar agora os expoentes. Então, x ao quadrado menos 3x tem que ser igual a menos 2. Equação do segundo grau. Jogo todo mundo pro outro lado. Só que quando eu jogo esse cara pro outro lado, eu troco o sinal. Aí, eu vou fazer por soma e produto, né. O A vale 1, o B vale menos 3, e o C vale quanto? 2. Método MPP. Ah, Marcão, eu faço por soma e produto. Eu também, só que eu faço de uma forma um pouco diferente. Sempre que o A for positivo e igual a 1, você pode aplicar esse macete que eu vou falar. Que eu vou te passar agora. Verificou lá, pô. Primeira coisa é verificar o A. Pô, verificou o A. O A é positivo e igual a 1. Beleza. Já tô credenciado pra aplicar o macete. Então, a soma. Quem é a soma? A soma é sempre o oposto do B. Ah, Marcão, menos B sobre A e C sobre A tá errado? Não. Só que essa forma é mais o quê? Mais objetiva, mais dinâmica. Então, quem é a soma? É sempre o oposto do B. Então, a soma, ela vale quanto? 3. E o produto vai ser sempre igual ao C. Então, o produto vale quanto? 2. Ah, Marcão, e quando o A não for igual a 1? Aí você tem que transformar a equação. Aí é outra aulinha. Dá até pra gente calcular. Só que a gente transforma a equação que ele tá te dando em outra. Tem uma aulinha aqui. Tem uma aulinha aqui do tio Renato. De equação de segundo grau. No nosso canal, gratuita. Dá uma olhadinha lá. Que você vai entender todo esse contexto. Vamos lá. Soma 3 e produto 2. Só pode ser 1 e 2. Tá aí. Essas seriam as nossas raízes. 1 e 2. Olhando lá, são os valores possíveis. Pra X. Valores 1 e 2. Olhando a resposta, as opções. Gabarito. Letra Charlie. Valeu. Show de bola.